Colégio Velho Monge, Zona Sul de Terezinha. Na última segunda, dois estudantes menores de idade se envolveram em uma briga por causa de uma carteira escolar. Caiu no chão e na queda o menor, de nome LF, bateu a cabeça. Quem conta a história é um tio da vítima. Ao chegar na sala de aula, o coleguinha derrubou ele e deram lá nele lá, caiu a cabeça no chão. O menor alegou que estava bem, mas na terça começou a passar mal. Foi parar na UHUT. Lá fizeram a cirurgia aqui na cabeça dele, deram para a UHUT e está lá, só Deus sabe que tinha que ir lá e sair. Revoltada, a família da vítima denuncia que o colégio foi negligente e ainda quis abafar o caso. A diretora não avisou que a criança se machucou na segunda-feira. Pela manhã, ela não foi na casa dos pais nem nada e a criança passou mal. Quando a mãe foi pegar a criança na terça-feira para o colégio, que a gente estava lá caindo no chão, passou no mal e ela também não avisou. Então, hoje a criança passou no mal, no estado grave e a diretora não foi atrás de mim, não avisou nem para o pai, nem para a mãe e nem o colégio também, responsável por nada. Fomos até o colégio ver a aversão deles em relação à denúncia. A diretora Vânia Alves informou que foi uma briga rápida com graves consequências e que procurou socorro médico quando a criança confirmou que não estava bem. Quando a criança caiu, o diretor adjunto, o professor Wilson, ele socorreu a criança na hora e depois tentamos estar em contato com a família, com a mãe, pelo telefone que a gente tem aqui na matrícula e não conseguimos. Então, a criança ficou assistindo a aula normalmente. A professora, inclusive, perguntou se a criança queria ir embora para casa. Ele disse que não, que estava bem, que ia ficar na escola. assistiu a aula normalmente e foi embora, transportado, porque é um aluno que vem sempre de ônibus. No dia seguinte, ele veio para a escola normalmente. Quando a pedagoga, a Keila, passando em frente à sala, percebeu que ele não estava bem. Então, ela trouxe a criança para a secretaria. Aqui, a gente perguntou o que ele estava sentindo, conversamos com ele, ele disse que estava sentindo dor de cabeça. A Keila tentou entrar em contato com a mãe, só que antes da gente fazer isso, ela já estava vindo fazer o cadastro do Bolsa Família. Aí, quando ela chegou aqui, ela disse realmente que ele tinha sentido dor de cabeça em casa, tinha vomitado e queria saber como realmente tinha acontecido. A gente explicou como aconteceu, que tinha sido uma briga entre colegas e o outro colocou o pé e ele caiu. Chamamos o SAMU, o SAMU levou a criança para o HUT, onde ele foi atendido. Depois do atendimento, eles medicaram a criança e mandaram para casa, para ficar sob observação em casa. Só que em casa, ele sentiu novamente mal. A mãe levou para... novamente, chamou a ambulância, chamou o SAMU, levou para o Promorá. Do Promorá ele foi transferido para o HUT. O pai veio aqui e informou a escola. Nós ligamos para a gerência, para o GAI, que é da SEMEC, a gerência de apoio ao educando. E aí, conversamos para ver se a gente conseguiu um atendimento melhor para essa criança. A diretora informou ainda que não quis abafar o caso. Em nenhum momento, como ele citou na reportagem, eu quis abafar o caso. Porque se eu quisesse abafar o caso, eu não teria pedido ajuda do pessoal da SEMEC, que não teria comunicado imediatamente quando a gente sentiu que o problema era muito sério. E ontem também ele saiu daqui, inclusive, com o meu endereço, ou com o meu número de telefone, com o meu nome, que ele veio aqui e pediu que desse o nome, eu dei. Ele levou e mostrou, inclusive, ontem no ar. Procuramos o Hospital de Urgências de Teresina para sabermos da saúde dessa criança. E aqui obtivemos a informação de que o menino teve um grave hematoma na cabeça. O momento é muito delicado e ele inspira cuidados. O jovem não está em coma. Fez uma drenagem na cabeça e se encontra na pediatria do HUT. Por enquanto, é descartada qualquer tipo de cirurgia.